O Fórum de Caxias do Sul, que passou por ampliação e reforma, foi inaugurado nesta quinta-feira. A comarca de Caxias é a maior do interior do estado e tem cerca de 134 mil processos tramitando. O governador José Ivo Sartori prestigiou a cerimônia. E isso, afinal, é o grande objetivo também da modernização atual que todos nós desejamos em todas as instituições e em todas as áreas. A demanda de processos não é apenas isso, é também a capacidade que nós devemos ter de olhar para o futuro de uma forma diferente e não apenas introjetada em nós mesmos. Então, a parceria firmada também entre os poderes tem nos permitido buscar o estado que queremos. O prédio do Fórum de Caxias do Sul tem mais de 20.785 metros quadrados de área total. O investimento foi de cerca de 45 milhões.